Vamos compartilhando informações e trocando uma ideia através dos comentários aí. E ali temos uma barraquinha de... Variedades, variedades ali também, frutas, bastante frutas. E uma lombada bem em cima. É a tampa que você deixou ali. Queijo, aqui tem de tudo, piqui, queijo, tem de tudo. Tem uma barraquinha ali. É, bastante coisa, bastante variedade. O caminhão tá parado, a lombada. Mas e cadê a coisa, Leão? A placa? Tinha na outra lá. É pra servir pras duas? Porque daqui era pra ter também, né? Às vezes a pessoa acha que é só de lá, né? Chega aqui na frente, mas... Também que o caminhoneiro tá devagarzinho, falou assim, parou, mas era pra cima da lombada, né? Não percebe? Olha a placa ali, ó. A placa ali, ó. Dentro do capim. Capimzão. Tá coberta ali, não dá pra ver. Colunhão, né? Que o pessoal chama. É, Léo? Lá pra nós, de Catanduva, lá no estado de São Paulo, chama Colunhão? Parece que sim. Olha lá a outra também, ó. Ah, é Colunhão. Dentro do Colunhão. Deixa eu ver isso daí. A outra placa ali também. Olha a outra. Quarenta. Quarenta por hora. Como é que a pessoa vai ver, ó. A nossa direita ali, ó. Nossa, legal. E isso é o que eu falei, né? Acabei de falar. Olha a outra também da rotatória. Ela é uma BR que, apesar de que eu vi a placa ali falando o fim da concessão, né? Então, eu creio que essa parte aqui já não pertence mais àquela concessionária lá da hospedagem lá. Esse trecho aqui. Mas pra frente lá tá bem da hora olhando, né? Eu creio que já sei de outra já. Temos a placa ali Uberlândia à direita. Quirinópolis, Quirinópolis, tá? Já tá aí, Rondonópolis. Já tá aí, Rondonópolis. Rondonópolis já é o quê? Goiás, né? Acho que é. Esse trecho aí de Goiás. Eu, pra falar a verdade, eu não sei. Eu creio que sim. Retorno. Como é que tem um, né? Se você não olhar bem, depende do jeito que você olha ali, fica aquele poste lá na frente. Eu creio que seja... Posto Trevão. Monte Alegre. Eu acho que pra cá já é Goiás. Ali fica o fim da concessão daquela... Oi, gente. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Eu aguento ficar com o teu lar. Olha, parece que eu ouvi tu falar... Ah, tá. Pra lá, pra Uberlândia. Vai pra lá. É. E comer alguma coisa? É tipo fazer um piquenique. Poxa, então você não tá com fome. Você quer fazer um piquenique, mas não é só porque tá com fome. Você quer fazer um piquenique, é diferente. Você quer fazer um piquenique. Porque aqui tem bastante coisa de comer, filho. Bora fazer um piquenique. Oi. Bora fazer um piquenique. Aqui. Aqui ainda é Minas ainda. É Minas ainda. A placa lá. É. Pensei que já era... Olha lá. Meu Deus. Deixa eu ver. Olha a caminhonete que é velhinho. Sem piquenique, 39. Maracu. 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 E a gente... Maracu. 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 Poliça. Gente, esse ano que você tá na hora de deboção? Acho que sim. Eu acho, né? Deve ser um sinal isso aí. Não me necessara, né? Tá com fome. Não dá com meu coraçãozinho. Quer comer o quê? Ó, tem um monte de coisa de comer Tem pipoca, tem pãozinho, bisnaguinha Tomara que a gente ache a placa da divisa de Minas e Goiás Já é duplicada aqui já, né? Já é duplicada, né? É, esse peixe aqui é, né? Como que eu falei Agora, até onde é? Até onde será? Vamos ver Você não viu no Google, não, essas partes aqui? Não, não, nem pesquisei nada Vamos descobrir junto aí, né? Até onde que ela vai nesse Nessa pegada aí Você senta caindo por hora Isso que é, a polícia é uma dozeira Só que não Ah, ganha Meu bem O cara já sabe que não tem carreteiro, ó Carreteiro já sabe que não tem radar e já passou Já passou outra vez Juntado E eu passei devagarzinho Do que o sinalização de 60 km por hora Eu imaginei que tinha radar Pelo fato de ter a BRF, será? Ah, é Acabava marcando ali É só pra passar devagarzinho em frente Mas o carreteiro ele já sabe que não tem radar Então ele já passou Em alta velocidade Vai de cima E acima Acima de 60 km Isso E ai, bateu um soninho, né, Lorenzo? Ah, bateu um soninho Vamos Opa, 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 opa Vamos 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 respeitar A BRF, estou apenas seguindo A gente não está falando nada Está baixo, será, Léo? Não Você não viu o ônibus Alto do movimento É que Ele tem creche Ele não fala mesmo, eu acho A BRF, 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 a BRF e a BRF E avisa praticamente todos Eu venho, venho, venho e disse ele não Eu achei que não ia funcionar lá, aquele estrecho lá, de Belo Horizonte É pra lá, ele é mais, ele é mais eficaz pra lá, sentido, com antes claro com aquele estrecho lá Porque o traquita mostrando isso, ele quer que ele, já passou vários radares aqui Ele não avisou nada, simplesmente aquele deu a alerta que estava passando Mas não aviso antes que nós estávamos passando Quantos quilômetros você tinha que passar, né? É, e nem estávamos aproximando de um radar fixo A barraquinha dele E olha a fila de carreta nossa esquerda ali, ó E olha que é pista dupla, hein? Olha isso Cerexão de Minas Gerais, próximo de Goiás aqui Beleza É muito lindo Muito lindo E no ano na pegada da 153 aqui, ó Aí sim, ó Fazendo uma reforma aqui Que a BR, ela é duplicada Mas tem bastante trecho de buracos Enfim, ó Esses trechos aí que já está com bastante Desgaste já Bastante buraco Praticamente bastante remendo Já não adianta mais ficar tampando aqueles buraquinhos ali Que vai... Cada dia vai ficando pior Então, o certo aí seria arrancar ele inteiro A parte que está ruim E refazer inteiro Caso contrário É, mas do jeito que eu estou vendo essa rodovia aqui Era muito serviço Se for pra arrancar do Toscopo E fazer de novo É muito serviço que tem aqui Porque você pegou ali pra trás Aqui um radarzinho de 60 aqui Pra... Mas aqui agora tem uma melhoradinha Pra fazer aquela coleta Involuntária Vamos nessa pegada É, ele vai fazer na grana É isso aí Aqui no... Nesse trecho de Minas Gerais Bastante lugares Barraca também Cidade É, é uma cidade Queijo Tem queijão Tem uma variedade de produtos nas barraquinhas No estado de Goiás Vamos ver o que vai ter lá pra lá Pô, Leora Que eu paro no lugar pra dar um pouquinho de refrigerante pra Lorenzo Porque tá meio enjoado Tá Refrigerante Isso aqui é o que meu amor? Tomo de água Então a água a mamãe consegue pegar por aqui Ah filho, maçã é boa quando tá assim Toma maçã Maçã é boa quando tá enjoado Tem a vida Tá 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 Mocerta essa? É água a mamãe? Sim É É Essa é uma das vantagens de rodar Rodovia duplicada Você não fica parando atrás de caminhão Você não fica parando atrás de caminhão Olha o posto Marajó O posto Marajó tinha um lá atrás É, eu não sei até aqui, né? Mas eu imaginava Esse posto bem mais chique do que esse Eu não lembro Eu tô falando isso pra você Oi filho A gente põe a estátua de Deus Eu vou arrumar a estátua Ele tem que ser uma estátua Eu não vi não Como é que você viu a estátua? Pode não adiantar isso Não Às vezes eles fazem a estátua de Cristo, né filho? É o Cristo assim É a cidade de Deus que está lá É Cristo que fala, meu filho É Cristo Eu tô falando do Rio de Janeiro Tem aquele Cristo Não tô falando do Cristo É o Cristo bem grande Aí tem algumas cidades Que tem os daqueles que estão assim Ainda não fizemos nem aquela parada Da hora, né? Pra poder parar e filmar um posto legal E como saímos um pouco mais tarde E a gente tá tentando dar uma adiantada Olha lá Coeira que fica pela correnta saindo lá da roça Saindo lá Estrada de cano ali De roça de cano Estradona Estradona de terra Chão batido ali A terra vermelha ali Já saiu coerando Pensa aí se andar bastante trecho Carretona bonita Rapaz Tem bastante, hein? É Um trechão aqui É um trânsito bastante intenso Pela BRC duplicada E mesmo assim Olha só Quanto carretas E no sentido contrário E na mesma direção que nós Tendo bastante plantação em cana Por aqui também, né, Leandro? E no sentido O que é isso? O que é isso? Chegando na cidade de Arapurã, creio que ainda é Minas Gerais aqui, a cidade é pequenininha, não. Arapurã, cidade de Arapurã. Eu acho, não sei, estou vendo ali no Google, o nosso GPS tem um rio logo à frente. Não sei se a divisa é por aqui ou se não ainda. Está mandando a gente por aqui mesmo, se o GPS está doidão, fala muito dos radares aqui, sei lá, está achando estranho. É, ele não avisa muito de radares, né? É, a gente tem que ser a 500 metros. Nesse trecho aqui, ele deixa a desejar. Então, o que será? Divisa de Estado, olha lá, passou. Olha lá, tem um retorno ali, saímos certo. Retornar, não saímos certo. Retornar para montar ou para, a gente não está indo para a mandovinha? Não, nós voltamos lá naquela placa, né? É rapidinho, Lorena. É, você vai voltar ali. Tubiara e Centro e Hotel. É, eu acho que então aqui é Tubiara, deve ser. Deve ser Tubiara, né? Porque tinha o nome de Arapurã lá, mas... Ok, Tubiara, Centro, ok? Tubiara, lembra? Está vendo? Tubiara, Centro. Tubiara, a cidade de Tubiara, agora sim. É, Tubiara. Salve, salve, pessoal. Salve, salve, galera do canal. Bom dia. Estamos aqui na divisa de estado de Minas e... Já é isso. Ou o Lourenço, ou o Lourenço. A placa quase dá para ver. Quase está cobrindo. Eu acho que quase está cobrindo. Aí, agora? Quase está cobrindo. É um pouco. Olá, galinha do canal. Então, mais um vídeo. Mais um vídeo de se é ônibus também, né? Está... Estão... 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 Estão passando, né? Você está filmando o quê? Para lá, para o mar? Estão passando, né? Estão passando. Dá para filmar lá, porque... Estão lá para de frente, né? Então, vamos ver se é assim mesmo. Estão aqui partindo para a Bahia. Palco do momento. Divisa de estado Minas e Goiás. Estamos passando sobre o rio... Eu não vi o nome ainda. Mas aqui estamos na divisa de estado. Aqui agora estamos em... Eu acho que aqui é rio Parnaíba, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado, é rio Parnaíba. Então, é isso aí. Estamos passando aqui no rio Parnaíba. Agora já estamos no estado de Goiás. Parnaíba, Paranaíba, alguma coisa assim. Depois você escreve direitinho lá no vídeo. Vou achar o nome ali na frente. Goiás. E a cidade, o palco é Itubiara. Cidade de Itubiara, Goiás. Para quem não conhece... Eu não conhecia. Apesar de que estou só passando por ela. Mas... Essa é a cidade de Itubiara. Chegando nela, né? Cidade fica a nossa esquerda aqui, ó. Tem uns... Comércio também do lado direito. Mas a cidade é mais do lado esquerdo. Do centro da cidade, para lá, bem para lá, para a esquerda, né? Passei via placa ali para o centro da cidade. Já ouvi falar bastante dessa cidade aqui, mas não lembro de quantos habitantes tem nela. Também não tenho essa informação, então não vou arriscar quantos habitantes ela tem. Se alguém estiver assistindo esse vídeo e tiver, coloca nos comentários aí quantos habitantes... Itubiara... Itubiara... Itubiara? Quem nasce em Itubiara deve ser o quê? Itubiarense? Itubiarense? É, sei lá. Não é? Acho que é assim. Então... Itubiarense. Agora já temos a placa de A153 do Estado do Goiás. E aqui estamos nós, Leônia 3 na BR, Estado de Goiás. Será que temos algum inscrito aqui do Estado de Goiás? Aqui inscrito no canal? Será? Se não tiver, essa é a oportunidade de entrar para a família Leônia 3 na BR. E aí Obrigado por assistir.